Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, Carolzinha Stories Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos conferir esse babado Eita gente, que babado viu? E o Italo que já chegou no evento com a Camilinha e a turma toda E veja só, a Camilinha tirou foto perto do Guilherme Lima Eita gente, é babado viu? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Olha como eles vão acordar rápido viu? Perdemos a festa, meu Deus do céu minha gente, já são quase 5 horas da tarde Achei não era tempo para a gente ir, ninguém comeu, ninguém almoçou 5h12, está vendo? Então tu não vai e nem ela vai, vai Camila, se arruma, dá até o resto que tu vai ir Ai que lindo Epa, 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 zero e um para ver que vai estar bem primeiro Ô me levantei, cara Vai, tem que ser o justo Zero e um, cadê a mão? Deixa eu ir logo, vai Zero e um Zero e um Deixa eu ir primeiro Ele fez isso para ficar dormindo Deixa ele lá ir, vai ficar dormindo, deixa eu ver como é que está o resto da casa Gente, perdemos a festa Sério? A festa Não dá mais tempo ir não, amiga Já quase 6 horas da noite Vai não, né, então Mulher tem que se arrumar O que é isso com vocês, hein? Tem que ser uma arrumada no 1, 2 Já jogou 3, atração Tá de noitinha Deixa eu ler, mulher, se arruma Você vai ficar junto com ela Ninguém quer se levantar Eu vou almoçar E não vou fazer comida, não E quem tiver pronto que vai Comer uma hora Que eu vou fazer ainda Trazer comida Mas Tá pronto, amiga? Eu vou ficar babando ninguém para se levantar, não Quando eu chegar eu já me arrumo e vou Todo mundo sabe que tem esse negócio para ir cedo hoje Vai quem quiser ir Pronto Ascria, todo mundo Eu estou indo almoçar Eu trago para vocês Beijo a vocês Vamos, 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 vamos Vamos embora Ai, gente Outra coisa também que eu queria dizer Eu estou com a cara de sono, viu? Outra coisa que eu queria dizer A vocês também Aliás Tem comida aí Tem miojo Tem bolacha Quem quiser estar Quando nós combinamos isso Desde ontem Gente Dorme Dorme mais cedo Vamos truar mais cedo O que é que faz? Fica truando Um no celular Outras vissando Outras badalando no meio da casa E é isso Vamos embora Simbora, simbora, simbora Cheiro para quem fica Mamãe vai comer E repor as energias, né? Porque eu sou a mãe de um monte E eles só são filho de um, ó E aí, gente Uma coisa para eu contar para vocês Eu enrolei, enrolei Para não sair de São Paulo Mas está chegando a hora E o dia ia ser agora Mas aí teve esse evento Aí ia ser mais tarde Aí eu estou vendo como é que vai ser E aí Que era uma viagem Só de um evento Acabou sendo uma viagem De mais de mês Aqui em São Paulo De coisas incríveis Que aconteceram na minha vida Amei Meu Deus Que incrível essa viagem foi E quem me acompanha sabe Das outras experiências que eu vim Quando era meu sonho Vim para cá Eu Ah, o povo acabaram Com a minha vida Acabaram com a minha raça Eu dormindo pelos cantos E passei vexame E não tinha o que comer E hoje ter vindo para São Paulo Desse jeito É Deus honrando E foi lindo Foi lindo Só que chega a hora Tudo tem a hora Do seu, né E acabar, né Meu gente Chegou a hora, né Conheci um monte de gente Incrível Meu gente Gente que eu só assistia Pela televisão Pelo celular Conheci um monte de lugar Diferente Um monte de comida Diferente Um monte de roupa Diferente Um monte de Corra diferente Aqui E Vocês sabem Eu estava aqui Mas meu coração É de outro lugar Meu coração A minha vida É de outro lugar Óbvio que Essas experiências Que eu vou ter Na minha vida É únicas Coisas que eu sempre quis viver Mas meu coração É de outro lugar Aí eu fiquei meio balançado De morar aqui de vez De já ficar aqui de vez De trazer tudo Que é meu de vez Mas ó Aconteceu muita coisa E vocês vão entendendo Com o tempo Mas hoje Né minha gente Não podia sair daqui De São Paulo Sem brilhar em uma festinha Né E hoje tem esse evento Que eu vou ser jurado Desse evento Que é um evento A fantasia Olha Não vou dizer nada Mas vai ser lindo Viu Vai ser muito lindo Estou sabendo Que já está indo Um monte de gente Esperando a gente lá Que vai Para ver a gente Que vai Para curtir essa festa Eu quero ver meus carregadinhos Nessa festa lá E é isso Agora estou indo Buscar o que comer E era isso Que eu tinha para dizer Para vocês Que hoje é meu último dia Por aqui Passamos a semana Comendo sushi Porque achamos um canto bom E hoje eu vim comer Adivinha o ano Sushi Sushi de novo Minha gente Vamos comer aqui Bem ligeirinho É pobre assim Quando você apega no negócio Como até gofar Vamos comer aqui Bem ligeirinho Para correr para casa Para se arrumar Para ir para o evento O evento começa já já Eita que já Estão todo mundo Pronto Honra 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 Também pronto Só que agora Só apareçam lá Minha gente Estou achando Um vexão da molesta Minha roupa Vou desligar vocês Tem um pouquinho de verde Porque eu não consegui fantasia Mas todo mundo aqui Está mega Hiper produzido Chego já por aqui Também para lá Para o evento agora Chegamos 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 Olha para cá Olha para cá Olha para cá Olha para cá Chegamos Honra Honra Achei a internet Agora eu vou brilhar Eu estava apagada Floreto Eu acho que A gente vai Power É Um filho Então eu vou brilhar Eu acho que Que eu vou brilhar Eu vou brilhar Eu vou brilhar Então eu vou brilhar Eu vou brilhar Eu vou brilhar Ela não foi falar com ele, aí ela, aí ela tá bem assim, ó, aí ele. Então, eu já tô ficando maluco? Eu já tô ficando maluco demais, gente, é isso, copia? Todo mundo copia. Isso já virou uma alabanca. O negócio é agora, é assim, ó. Ai, eu amo essa música, cara. É muito boa! Eu amo essa música, cara. É muito boa! Bora, grito, grito. Vai. Eu quero grito. Amiga, hoje é minha, vem segura que eu vou dar PT. E se eu ligar pro meu, eu vou mandar ele, segura. Amiga, hoje é minha, vem segura que eu vou dar PT. Vou ser jurado, minha gente, olha as fantasias ali. E botar a cubo pra mim resolver esse B.O., meu Deus. Todo mundo ali. E, ó, é o que eu vou resolver esse babado hoje. Todas as fantasias lindas, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o quê aí, meu Deus? Vamos lá contar a história de vocês. Espera ainda, espera ainda. Olha, tá o Guilherme. Guilherme já, né? Beijinho, hein, Camila? Ainda namorou com quem de vocês? Mas, a Ana, não, você. Não, 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 não. Que isso, gente? A vida é isso, tá vendo? Eu queria até... Só falta quem? Eu. Ai, pelo amor de Deus, Rainha. Já passou por cada um, agora na próxima sou eu, né? Não, amor, você não vai ter essa sorte, não. Camila, o que é esse hoje? Essa sorte o quê? Eu não tô entendendo. Pra ele explicar? Tu... Tamo aqui, ele não para de comer... Ei! Ei! Pelo amor de Deus. Cheio de gente aqui. Vamos lá pro palco agora, vamos bagunçar. Ai, meu amor de Deus. Tu se liga, viu que essas meninas aí são babadas. Eu queria aquele lá. Camila, bota a saia. Isso foi eu sim, tá? A gente não vai sair mais. Não, mãe! Não vai. Gente, eu vou resolver aqui, vou colocar a Camila no meu. Tá, não tá? Tá, não tá. Liguei pro Uber. Hã? Uberzinho. E vamos embora. É gente, menina, é gente. Começou mais um show agora. E aqui já sai direto do palco, ó. Eu procuro ir. E também parence do palco, ó. Um show agora. Um show agora. Amém.